O que fica de ala é esse aí, é o Everton Brito. Fez o passe ali por dentro, o chute vem colocado. Esperou ali a corrida, né? Do Ralf que recebe, tenta o cruzamento, pegou na marcação, ele bateu pro gol e assim. Completa a informação aí então. Vamos ver só essa chegada do Grêmio. Com o Lucas Leiva, ele ajeita pra Betelo. Preparou, levantou pro Diego Souza de cabeça, ele ajeita pro Leo Gomes. Ele bate os palmos, o goleiro Betelo! Gol! Um do Grêmio! E o Betelo que lança a bola pra área, Diego Souza ajeita de cabeça, o Leo Gomes bate. Bruno Lopes dá rebote, espalma. A bola se apresenta pro Betelo, ele pega de primeira, manda pro... Levantar e jogar. Tudo que a gente quer é... Que um árbitro não entenda que apitar futebol, ou seja, que existe um equilíbrio entre a normalidade e a continuidade. Não adianta você querer dar continuidade do jogo. E vai tomar a decisão. Vai anular o amarelo. Ó, e vai dar o vermelho. Sandro, ó, tá expulso o Giovânio. Então, era o... O momento que quem comemora é o torcedor do Grêmio. E o Grêmio que chega, com o Betelo, pra fazer o passe, tá pintando mais um! Não vale, tá no lado. O gol marcado, impedimento do Lucas Leiva. Se havia o impedimento ou não. Olha, o lance difícil, hein? Ele lança pra traçar as linhas ali. Pode ser. Esteja um pouquinho à frente mesmo, mas daqui a pouco passa as linhas. E pode dar posição legal pro Lucas Leiva. Ó, o Ape tá ali, tá ouvindo. Linha tá sendo traçada. Ele faz o movimento. Vamos ver. Momento da confirmação do gol! Grêmio vem pro ataque. Guilherme cortou pro meio, bateu pro gol. O goleiro soltou! Gol! O do Grêmio! Uma assistência. Até aqui o jogo não acabou. Olha aí, vem de trás. Posição legal. Mandou pro fundo do gol. E o Betelo vai confirmando ainda mais o acesso. Agora tranquilo, né, no Grêmio. Tá acontecendo. O Grêmio volta terça pra Porto Alegre. Bola pra área. De cabeça! Dá um tapinha ao Breno. E é mais um escanteio. A bola veio com perigo ali, né? Tranquilo, tranquilo. Trabalhando no ataque. De longe, Lucas Silva. Espalma o Bruno Lopes. Dessa vez não tinha ninguém no rebote, né? Uou! Esse jogo teve emoção até o fim! Mas por que só comer um pedaço da pizza, Lédio? Se você pode comer a pizza toda! Então vai lá no GE.Globo, que os melhores momentos, em detalhes, estão lá! A melhor experiência é no GE.Globo. E o GE.Globo é tudão, ué!